Fama chega e não demora, é passageira de repente E depois que vai embora, deixa tristeza somente Há muitas festas animadas, mas a que mais me agrada É a festa de vaquejada, o esporte do sertão Vaquejada me influi, meu prazer não diminui E a uma delas que fui, voltei cheio de emoção Já tive tanta alegria, em ouvir a melodia Que o cabra da voz sabia, lá no palanque arroiando A festa era especial, arrudiei o local E vi por trás do curral, o velho triste chorando E eu por curiosidade, o meu velho por bondade Me perdoe por caridade, o que vou lhe perguntar O parque está enfeitado, e todo mundo animado Somente o senhor coitado, está tristônio a chorar E o velho me respondeu, imagine quem fui eu Saber que nunca nasceu, e sei que não nascerá Um vaqueiro tão famoso, destimido e caprichoso Elegante e vaidoso, e não posso mais campear No papel que desempenho, setenta anos já tenho E hoje só me entretenho, contando história de boi E às vezes tenho contado, a cabra mal educado Que diz é certo o ditado, velho só conto o que foi E às vezes tenho contado, a cabra mal educado Que diz é certo o ditado, velho só conto o que foi Calou-se a voz do sertão, sem o pio de quatro aves Heleno Gino, Ivone Leão, Zé Castor e Rei das Chaves Vai uma homenagem aos poetas, José Castor, Ivone Leão Heleno Gino, Rei das Chaves e o grande vaqueiro Jonas Anório Gosto de palhaçada, nem sou chegado a fuxico Mas com tanta coisa errada, eu vou ter de abrir o bico Ou eu vejo muito pouco, ou o caso é complicado Ou estou ficando louco, ou o mundo está errado Ou eu vejo muito pouco, ou o caso é complicado Ou estou ficando louco, ou o mundo está errado O que vejo todo dia, me deixa impressionado É fêmea falando grosso, macho falando afinado Mulher bonita sem homem, boiola com namorado Velho com menina nova e rapaz novo com viado Velho com menina nova e rapaz novo com viado Além disso ainda vejo o resto andando errado Pouco com terra demais, muita gente sem roçado O rico mais rico ainda, pobre mais desmantelado Cidadão desprotegido e vagabundo bem tratado Cidadão desprotegido e vagabundo bem tratado Ou eu vejo muito pouco, ou o caso é complicado Ou estou ficando louco, ou o mundo está errado Ou eu vejo muito pouco, ou o mundo está errado Muita conversa bonita, para pouco resultado Malandro se dando bem, e trabalhador quebrado Preguiçoso com emprego, o povoão desempregado Marmanjos com segurança e o menor abandonado Marmanjos com segurança e o menor abandonado Não falei nem a metade, que era pra ter falado Não é eu que sou louco, nem o mundo está errado É o fumo do perverso, é o caos modernizado O resto eu não digo não, é melhor ficar calado O resto eu não digo não, é melhor ficar calado Ou eu vejo muito pouco, ou o caso é complicado Ou estou ficando louco, ou o mundo está errado Ou eu vejo muito pouco, ou o caso é complicado Ou estou ficando louco, ou o mundo está errado Ou eu vejo muito pouco, ou o caso é complicado Ou estou ficando louco, ou o mundo está errado Ou eu vejo muito pouco, ou o caso é complicado Ou estou ficando louco, ou o mundo está errado Ou eu vejo muito pouco, ou o caso é complicado É preciso haver vontade do político brasileiro E reconheça de verdade a profissão de vaqueiro Autoridades diversas do meu Brasil em geral Eu peço reconhecerem no contexto nacional O apício do vaqueiro como profissão legal Com todas as regalias da demais categoria E assistência social Porque caba o vaqueiro, as tarefas mais pesadas Dormar, calar os selvagens e traquejar as boiadas Trabalhar de sol a sol, enfrentando temporadas Finalmente a obrigação de correr com o patrão As festas de vaquejar Mesmo trabalhando duro, sendo novo é compensado É tratado como um santo, passar bem é respeitado Amigos pra todo canto, mulheres pra todo lado Com casa, comida e cama Dinheiro, cavalo e palma Enquanto formou de gado Mas ao chegar a velhice Mas ao chegar a velhice a coisa mudar de quadro Sem mulheres, sem amigos, sem vida boa e nem gado Resta-lhe uma cena velha e um cavalo estropeado As dores do desencanto O menino em cada canto E saudades do passado A pior contradição é ter vaqueiro, senador Governador e prefeito, deputado e vereador Militar e delegado, padre, juiz, promotor E não ter um cidadão Para olhar a profissão com seu devido valor Com tantas autoridades amantes da profissão Falta somente vontade, coragem, pociação Para acabar de uma vez o desprezo e a servidão Maior drama do vaqueiro Por um sangue brasileiro O herói do nosso sertão Maior drama do vaqueiro Por um sangue brasileiro O herói do nosso sertão Seja bega ou erudita, toda arte é sempre bela Mais nenhuma tão bonita Mais nenhuma tão bonita como o atleta da cela Boiado, vaqueiro Tu és um herói, um atleta da cela, um grande guerreiro Ei, 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 ei Boiado, vaqueiro Tu és um herói, um atleta da cela, um grande guerreiro Vaqueiro, tu és um herói do sertão A tua bravura não tem dimensão Teu nome é história, teu grito é conhecido Tu és destino e tu és um campeão Ei, 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 ei Boiado, vaqueiro Tu és um herói, um atleta da cela, um grande guerreiro Vaqueiro do campo no mato Fechado na pega de um boite que tá preparado Vestido de couro, peneira, jibão E o laço na mão pra pegar o galo Ei, 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 ei Boiado, vaqueiro Tu és um herói, um atleta da cela, um grande guerreiro Vaqueiro do campo lá na vaqueijada Não veste jibão pra correr A boiada se torna elegante Parece um playboy Chapéu de cowboy e a já mulherada Ei, 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 ei Boiado, vaqueiro Tu és um herói, um atleta da cela, um grande guerreiro Ei, 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 ei Boiado, vaqueiro Tu és um herói, um atleta da cela, um grande guerreiro Vaqueiro Vaqueiro, tu és um herói do sertão A tua bravura não tem dimensão Teu nome é história, teu grito é conhecido Tu és estímido, és um campeão Ei, 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 ei Boiado, vaqueiro Tu és um herói, um atleta da cela, um grande guerreiro Vaqueiro do campo no mato Fechado na pega de um boite que tá preparado Vestido de couro, perneiro e jibão E o laço na mão pra pegar o gato Ei, 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 ei Boiado Vaqueiro Tu és um herói, um atleta da cela, um grande guerreiro Vaqueiro do campo lá na vaqueijada Não veste jibão pra correr A boiada se torna elegante Parece um playboy, chapéu de cowboy E a já mulherada Ei, 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 ei Boiado Vaqueiro Tu és um herói, um atleta da cela, um grande guerreiro Ei, ei, ei Boiado Vaqueiro Tu és um herói, um atleta da cela, um grande guerreiro Ei, ei, ei Boiado Vaqueiro Tu és um herói, um atleta da cela, um grande guerreiro Ei, ei, ei Boiado Vaqueiro Tu és um herói, um atleta da cela, um grande guerreiro Ei, ei, ei Boiado Vaqueiro Tu és um herói, um atleta da cela, um grande guerreiro Gosto de festa e forró Desde que seja animada, só não tem nada melhor que dia de vaquejada No sertão quando amanhece uma cidade enfeitada Gente cavalo nas ruas misturados com a boiada É sinal que vai haver a festa mais esperada As doze autopalantes avisando aos habitantes que é dia de vaquejada Mogi de bois e buzinas, dos caminhões boiadeiros Cartazes de boas-vindas, saudando os forasteiros Outros cartazes contendo, convidativos letreiros Para conhecer as gatas, brancas, louras e mulatas Consolação dos vaqueiros O loco toda voz vibrante, abrindo a festa com flama O silêncio dos presentes e em seguida declama A oração dos vaqueiros desejando muita fama E tudo quanto quiser, cavalo bom e mulher É orgulho da vaqueirão Quando o loco todo termina as primeiras saudações Vem o padre reza a missa consagrando as intenções Abençoando os presentes, pede roguem orações Em nome da Santa Igreja, para que Jesus proteja os futuros campeões Depois da missa acabar, a equipe entra em ação Muita gente trabalhando, dá entrada à comissão Portão, inscrição e carro, brete por raio-locução O povo para aclamar, o juiz para julgar Os artistas do Morão No palco da vaquejada, o vaqueiro é o artista É forró, mulher e pinga, é versos do repentista É gente de todo canto, é a barra do turista É o vaqueiro esteirando, é seu colega puxando É boi rolando na pica Festa de homem valente, cabra macho do sertão Quem pega touro selvagem, segura a cauda na mão Com o loco tô gritando, lá vai o boi com missão É o vaqueiro derrubando, fica parado escutando Se o boi valeu ou não E quando chega ao final dos três dias de euforia Esta tristeza e cansaço de quem perdeu a portia Quem ganhou vai receber seus prêmios com alegria Assim termina a disputa, deixa-se o palco da luta E adeus até outro dia No final cada vaqueiro se despeda alegremente Abraça seus companheiros, vai embora sorridente Com saudade da família e uma certeza na mente Quem mal pode descansar E vai haver noutro lugar vaquejada novamente Respeita as regras gerais Nunca faça o que não pode Pois saco cheio demais Se não derramar explode Não adianta querer ser bom sem ser aprovado Não se pode ser aceito se do povo é odiado Quem faz assim tá entrando no mar com barco furado Pensa ser acreditado Pensa ser acreditado e por ninguém ser aceito Entra onde não lhe cabe, isso aí não é direito É um trabalho perdido sem ter o menor proveito O suíço sem ter direito É remar contra a maré É um baião sem gozada Um futebol sem pelé É a Paris, é a Pulso Sem ninguém saber quem é Quem não quer andar a pé Procura uma condução Quem não puder voar alto Não viaje de avião Querer ser grande sem ser É uma decepção Quem só sabe dizer não É difícil dizer sim Quem nasceu pra não prestar Jamais deixa de ser ruim Quem vive pra ser errado É errado até o fim Pra que promover festinhas Sem saber organizar Ou mesmo assumir um cargo E mal administrar Quer entrar no céu a pulso Sem São Pedro autorizar Não se deve governar Não se deve governar Se não tiver competência Também querer ser aceito Sem a mínima preferência Quem busca esse resultado É cego da consciência A flor que não tem essência A flor que não tem essência Não pode exalar perfume Também não tem preferência Quem tem certo mau costume Se mente mal escolhida Não pode dar boleto Não pode dar boleto Não se deve ter ciúme Se não tiver amizade Também não sente lembrança Quem nunca sentiu saudade Não se espera coisa boa De quem só tem mal vontade Quem só tem mal vontade Quem não tem tranquilidade Não pode viver feliz Quem fala sem consciência Quem fala sem consciência Não se aprova o que diz Quem vive assim praticando Com certeza está riscando Num quadro negro sem giz Quem vive assim praticando Com certeza está riscando Num quadro negro sem giz Já é Fui vaqueiro enquanto pude E trago comigo esta prenda A de viver com a juventude No terreiro da fazenda Os campos do meu sertão Na ânsia pela riqueza O homem se desembesta Vai matando a natureza Com tudo que nela resta Ainda faço um petisco De churrasco com cuscuz Com carne do boiarisco Da fazenda Poço da Cruz Aonde o boi se criou Essa fazenda já viu Um boiarisco e ligeiro Que até hoje vaqueiro Nem perto dele passou Pisa maneiro no chão Pisa maneiro no chão Que mal escuta o estalo Cansou Cansou o vaqueiro no chão Cansou o vaqueiro e cavalo Mas ele nunca cansou Fazenda Poço da cruz Aonde o boi se criou Quando espalhou Quando espalhou-se a notícia Que o povo tem medo dele Vaqueiro pra pegar ele De toda parte chegou Está solto na capinha É espantado e valente E vaqueiro e experiente Com este boi se enganou Fazenda Poço da Cruz Aonde o boi se criou André Brito e Zé Miguel Seu Antônio e Luciano Chico, Prefi e Adriano Disseram prender o voo É um boi bravo e famoso Nunca mais ninguém lhe viu Dentro da mata sumiu Dentro da mata sumiu Sua fama ninguém tirou Fazenda Poço da cruz Aonde o boi se criou Ainda avistaram ele Correndo na mata em chuta Se perdeu dentro da gruta Nunca mais ninguém achou Se é vivo só Deus sabe Que Deus é quem sabe tudo Se morreu foi o riundo Vaqueiro nunca pegou Se morreu foi o riundo Se morreu foi o riundo Vaqueiro nunca pegou 69 de janeiro 69 de janeiro já estou desenganado Já não posso ser vaqueiro Nem manejar mais o gado Da minha vida passada Da minha vida passada De vaqueiro nordestino Só me restou a estrada E a porteira do destino Infeliz há uma assassina Por onde andará você Que tirou de Agrestina Seu direito de viver Por uma falsa mulher Estou no mundo jogado E como ela não me quer Vou morrer embriagado Hoje eu vou beber cachaça Que a mulher me deixou Por causa daquele amor Hoje eu estou na desgraça Minha tristeza não passa Vivendo assim separado Sem ter você do meu lado Meu sofrimento é sem pausa Oh mulher por tua causa Vou morrer embriagado Mulher ingrata e fingida Tem que me ouvir dizer Que a desventura que viu Já veio o teu proceder Que comecei a beber Tomo cana apaixonado Sou uma porta viciado Este viver me atrasa Oh mulher por tua causa Vou morrer embriagado Nas aquejadas que eu vou Vejo você desfilando Quando por mim vai passando Joga um charme encantador Com seu olhar sedutor Linda do corpo delgado Com calça ou choque apertando De todo jeito me arrasa Oh mulher por tua causa Vou morrer embriagado Mulher você me tortura Me judia e me maltrata Já vivo de alma fraca Deita a sua procura Beba até cachaça pura Por você mulher de gado Lembra os seus lábios pintado Vermelho da cor de brasa Oh mulher por tua causa Vou morrer embriagado Todo dia estou bebendo Para as mágoas Para as mágoas desaparecer Mas como eu posso esquecer Desse teu corpo moreno Se o teu amor for veneno Se o teu amor for veneno Vou morrer envenenado Sou mais um pastro afetado Mesmo debaixo da asa Oh mulher por tua causa Oh mulher por tua causa Vou morrer embriagado Todos sinais de semana Tô bebendo mais aquejada Vivo de alma embriagada Minha família reclama Amigo sai propaganda Diz homem apaixonado Meus pais vivem Meus pais vivem revoltado Querem me expulsar de casa Oh mulher por tua causa Vou morrer embriagado As irmãs solares cantando São campeãs em toada Conosco participando No melhor da vaquejada Somos as irmãs solares Nascidas lá no sertão Gostar de cantar toada É a nossa tradição Amantes da poesia E dos festivais de morão Nascemos em garanhos Na cidade capoeiras Filhas de um grande vaqueiro Que cria vacas leiteiras Um cidadão destemido Senhor a seu oliveira Uma dupla destemida De muita disposição Cantamos com fé em Deus E prazer no coração Prontas pra toda parada Em qualquer ocasião Somos Lady Alexandra Uma dupla que combina Gostamos e vaquejada Desde os tempos de meninas Aprendemos a gostar De toadas nordestinas O saudoso Zé Holanda Foi quem nos deu incentivo Pra gente cantar toada Com esse modo expressivo Gostaríamos que ele ainda estivesse vivo Vamos fazer homenagem Ao saudoso Zé Holanda Que hoje mora no céu Onde Jesus Cristo manda Receba a homenagem De Lady Alexandra Temos também o apoio De uma pessoa importante Um cantor de vaquejada De uma carreira brilhante Nossos agradecimentos Ao Carlos Cavalcante Terminamos a toada Deixando esse recado Somos as irmãs Soares Duas mulheres de gado Cantamos sem ter tristeza A rainha e a princesa Desse esporte consagrado Cantamos sem ter tristeza A rainha e a princesa Desse esporte consagrado No final da vaquejada Resto cansar-se a ressaca O casamento sem futuro E o fiado na barraca Já terminou a carreira Vai começar e a disputa Vaqueiro se preparando Pra enfrentar a grande luta Que a emoção é mais forte Da nossa festa matuta Os tratando se levanta Deixando a rede armada Vaqueiro de mão doída Cavalo de venta cortada E a mulherada da festa Tão de calcinha trocada O louco tô já cansado Começa a locução Vaqueiro classificado Chegando aos pés do morão Quando passa na porteira Pé da Deus sua benção Lá reia A moçada do curral Já está toda enfadada A boiada da corrida Com as empeutas deitada Só esperando um momento Pra descansar e a boiada Pra descansar e a boiada No arredor que se vê É só garrafa vazia Bebo dormindo no chão Deitado na cama fria Só sabe quando é de manhã Quando vem mais cê no dia O cavalo em posição Só esperando a saída Quem volta fica na festa Quem perde dá despedida Uns ganhando, outros perdendo Faz parte da nossa vida A festa tá terminada Se conhece um campeão E toda vaqueira ama E agradece a comissão E a gente agradece a Deus Por essa festa de morão Lá reia E a gente agradece a Deus Por essa festa de morão Lá reia